Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Gratidão a todo mundo que está chegando aí, se inscrevendo no canal, comentando, deixando seu like. Muito obrigada, agradeço demais. Gente, tá um, sabe, um rebuliço aí na internet, por conta da Nanda Mel, que postou lá no Instagram dela. Gente, eu nunca vi a Nanda no estado que ela está hoje, porque ela tem um canal dela super bem visualizado e de receitas, né? Aliás, ela mudou muito depois da bariátrica, né? Porque antes ela criava as receitas e imitava porquinho lá, né? E tal, e o Juliano sempre gravando ela, né? Até que o Juliano criou também o canal dele. Enfim, no Instagram dela, ela postou, ela estava completamente embriagada. Completamente. A fisionomia dela, ela diz que foi um, é, foi tipo uma pegadinha? Óbvia, obviamente que não, porque ninguém, né, Nanda? Ninguém é ignorante, ninguém é burro a esse ponto de realmente entender que você estava, assim, completamente embriagada, falando mole, com uma garrafa de cerveja na mão. Então, o que que eu vejo aí nessa, nessa história? O Juliano já é um menino que ele tem sérios problemas. Ele mesmo já relatou no canal dele, que são vários problemas aí sérios. A Nanda, eu acho que aí, a Nanda também precisaria procurar por um tratamento urgente. Urgente, pra ontem. Por quê? Porque a estrutura desse filho depende mais dela, hoje, se ele fizer o tratamento corretamente, a estrutura emocional dele depende mais da mãe do que dele mesmo. Porque ele é uma pessoa que, com todos os problemas que ele tem, pouco discernimento das coisas ele tem. E é óbvio, é nítido isso. Basta a gente olhar pra ele, o modo que ele fala, o modo como ele se comporta, que a gente vê ali que realmente tem algo, né, de errado. Aí ela saiu no sábado à noite, ou no domingo, acho que no domingo à noite, foi pra balada, né, com o Juliano e com os amigos que ela falou que fez lá, aonde ela tá morando agora. É Santa Catarina? Acho que é, né? E foram pra balada. Aí tem uma parte que o Juliano gravou nos stories dele, eles voltando. Uma estrada bem, bem, bem escura, sem iluminação nenhuma. E ele filmou, eles estavam na carroça de uma caminhonete. Sabe essas caminhonetes que tem aquelas caçambas lá? É carroceria mesmo. Eles estavam em cima, ele, a mãe, ele não mostrou nada. Mas ele colocou lá que eles estavam voltando em cima dessa caçamba aí. E aquela estrada escura, acho que deve ser um bar que fica bem retirado, bem dentro do mato. Aqui na minha cidade tem vários e é uma delícia pra ir durante o dia, tal. À noite também, né? Mas o que eu percebi ali? A Nanda completamente desequilibrada, completamente... Gente, é triste ver uma mulher bêbada, né? Homem também não gosto, gente. Uma coisa que eu me tira assim, sabe, do prumo é ver pessoas embriagadas. A tal ponto de perder a noção, pegar o celular e não saber o que tá falando. E postar, sabe? Então, não quer que ninguém fale? Não poste o que você faz na sua intimidade. Isso serve pra todo mundo, serve pra mim, serve pra qualquer tipo de pessoa. Não precisa ser youtuber, não precisa... Aí ela postou no Instagram dela que ela não ia mais postar nada da vida dela lá no Instagram. Depois ela apagou e ela falou que ela ia postar sim. Então, não é questão, você não veio pro YouTube, você não tem um canal que tem aí 3 milhões de seguidores, você atingiu o seu auge, o seu sucesso e seus vídeos são super bem valorizados. Eu acho que até pra você preservar o seu canal, que tem lá as pessoas que te admiram e tal, até pra preservar o canal, você precisa se preservar primeiramente, em primeiro lugar. Então, você pode até postar que você tá na praia, o que você saiu, o que... Mas não no estado que você postou, naquele estado de embriaguez e tal. E o Juliano deu, aí, lógico, né, ele apoiou a mãe, só que, como que eu falo? Não é um apoio que a Nanda pode levar em conta, porque não dá, gente, pra apoiar uma... Mesma coisa, eu, meus filhos, a regra aqui em casa é, não chegue em casa embriagado, porque você vai voltar pra trás. Ou se você chegar em casa embriagado e passar mal, eu não mexo um fio do meu cabelo para nada. Se vomitar e sujou em algum lugar, não limpo, não sou obrigada e não vou fazer nada. Porque eu acho que não tem necessidade, gente. Você pode, sim, tomar uma e ficar alegre, como todo mundo diz, né? Ficar alegre sem problema algum, né? Agora, tomar bebê ao ponto de se embriagar e chegar a gravar, né? Filmar e postar na internet é muito feio. Mas aí, a Fabi, a irmã dela, Fabi Cáprio, abriu uma live ontem. E, para minha surpresa, ela diz que sempre foi assim. Aí, eu falei, como assim? Aquela Nanda que, né, todo mundo conhece aí, sempre foi assim? Ela sempre se embriagou, sempre bebeu, sempre, né? Aí, tem um ponto também. Talvez, essas atitudes do próprio filho Juliano, talvez, dá para associar a isso que a Fabi falou. Mas eu vou colocar o áudio aqui para vocês ouvirem. Nessa live, ela estava até brava, porque alguém falou dela, falou que ela tinha inveja da Nanda Mel. Enfim, as irmãs, gente, sempre estiveram na mídia aí, sempre, infelizmente, eu digo do fundo do meu coração. Porque, irmã, é o que eu não entendo, gente, família, sabe? Um que não conversa com o outro, um que abandona o outro. Eu não vou entender isso nunca, nunca, nunca vou entender. Porque eu e minhas irmãs, assim, é, sabe? O relacionamento é fechamento mesmo. A gente se, a gente conversa, a gente se entende, a gente se ajuda. Então, mas ouçam aí o que a Fabi Caprio falou. Mas é bem por aí. A Luciana Pereira, a Fabi, me desculpe, eu olhei falar, mas aquela mulher lá no terminal, ela estava possuída pelo espírito do mal. Então, é difícil quem não percebeu isso, né? É difícil quem não percebeu isso. Realmente. Mas tem um porém. Isso não é novidade para mim. Isso não é novidade para mim, nem para a família. Isso não é novidade. Mas o que significa novidade? Vocês vão falar assim. Mas o que significa novidade? Não é novidade para você. Porque isso sempre foi desse jeito. Sempre. Sempre. Mas a pessoa não vai ficar mostrando o tempo todo quem que ela é, na verdade. Agora, se ela começou a querer mostrar, aí tem uma coisa que fala assim. Quem quiser que fique, quem não quiser que vaze. Não é verdade? Quem não gostar da pessoa, quem ela é realmente, porque ela sempre foi daquele jeito. Nunca foi uma pessoa assim. Ai, bozinha, amiguinha, legalzinha. Sei lá. Ela tem as virtudes dela, os defeitos dela. Sabe? Tem um jeito dela de ser. Porque nunca quis ser amiga de ninguém, nunca quis ser companheira de ninguém, nunca quis ser familiar. Mas isso daí já deveriam ter notado todos. Ninguém quis notar. As pessoas foram pelo que sentiram. Se sentiram que aquilo era bom, que gostaram e quiseram se inscrever e acompanhar, o que continua, né? Mas se a pessoa agora quer mostrar realmente quem ela é e muitos que não gostarem, que saiam. E os que gostarem que fiquem, né? Que continuem. Mas eu acho que a pessoa tem que ser ela mesma. Se ela gosta de ser daquele jeito, vamos respeitar. Não vamos ficar falando também. A gente fez vídeo ontem falando. Tô falando hoje de novo. Mas já tava acostumada com aquilo. E coisas de YouTube, isso daí. A gente abre live falando. Mas daqui pra frente, assim... Então, ela já tava acostumada com aquilo. Então, o que a Fabi fala aqui? Que ela sempre foi aquilo que ela mostrou no Instagram. E que agora ela tá... É muito sério isso. Porque se ela sempre se embriagou, sempre bebeu e sempre bebe da forma que ela bebeu no domingo, aí realmente, sim, ela precisa de buscar ajuda. Não só pro filho. Porque vocês... Raciocinem comigo. O Juliano deve tomar vários medicamentos. Vários. Não apenas um, dois. E mesmo que fosse um. Ele deve tomar vários medicamentos. Agora, vocês imaginem a mãe bebendo, bebendo, bebendo. E ele vendo ela se alterar, se alterar, se alterar. Ele resolve beber, gente. Vocês imaginem. Sabe, o negócio... Aí, o efeito... Dá efeito rebote. Tem tanta coisa nesse meio. Aí, no outro dia, talvez, ele vai tomar e começa tudo de novo. Que o efeito que tinha feito já dez dias atrás, vinte dias atrás, é cortado. E ele tem que, novamente, começar a tomar medicação. E, novamente, leva alguns dias ali pra começar a fazer efeito. Fora, fora que, quando a pessoa toma remédios controlados, quando ela bebe, ela pode ter uma parada cardíaca. Simples assim. É assim que funciona. É assim que funciona, não. É assim... E isso são riscos que a própria medicina diz. O próprio médico, né? Alerta a pessoa que faz o uso do remédio controlado pra não ingerir bebida alcoólica. Acho uma situação triste. Acho que elas, como irmãs, que nem a Mara, passou por um período aí muito complicado na vida dela. Muito complicado. Eu não vi, por parte da Nanda, nenhum recado, nada. Gente, essa doença, eu vou falar pra vocês, é muito triste. Você vê um ser humano, qualquer pessoa, passar por isso. É de doer na alma. Agora, você vê uma irmã passar por isso e você não tem a capacidade de falar nada sobre o assunto. Me desculpem, quem gosta muito da Nanda Bel, mas isso é de uma frieza incalculável, inimaginável. É muito complicado. Mas, enfim, né, gente? Fatos aí que a gente vê por essa internet de Deus e que tá aí pra todo mundo ver. E a própria irmã aqui deixou claro que não é de agora. Portanto, né, a gente já... Ela é irmã, né, ela sabe muito bem o que ela tá falando. Então, se não é de agora, essa Nanda que tá aí ressurgindo, né, como ela fez a bariátrica agora, ela tá se sentindo bem, melhor. Mas ela precisa tomar muito cuidado com essa bariátrica, muito cuidado. Que a bebida, a bariátrica, tem ali o estômago que, né, que mexeu. Enfim, aí é outra história, mas fiquei triste com essa história. Espero que a Nanda cuide dela. Cuide dela pra ela poder cuidar do filho. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.